No vídeo anterior, nós conversamos, entre outras coisas, sobre a citação da Divina Comédia no canto 5. Logo os primeiros tercetos, acho que é o terceiro terceto do canto 5 da Divina Comédia, 1, 2, 3, exatamente, verso 7. Digo que quando a alma, malfadada, se lhe apresenta, toda se confessa, e ele, que bem conhece para cada, culpa o lugar do inferno que a mereça, tantas vezes com a cauda, e então se enrola, quantos graus determina que desça. Bom, é claro que teria muita coisa para a gente conversar aqui, sobre a qual conversar, nós poderíamos conversar sobre Minus, enquanto o personagem mitológico que foi aproveitado pelo Dante, nós poderíamos conversar sobre esse segundo Círculo Infernal na Divina Comédia do Dante, nós poderíamos conversar sobre que tipo de alma está sofrendo ali, neste canto nós temos a história da Francesca e do Paolo, que é uma coisa muito, muito interessante, né? Mas aí nós já estaríamos fazendo uma leitura da Divina Comédia e não somente mencionando a referência aqui de um único verso da Divina Comédia, né? Mas eu não posso seguir sem te dar uma dica muito importante, dica essa que eu estou seguindo, né? O Machado de Assis tinha um mundo intelectual, um mundo imaginário, um mundo espiritual, nesse sentido mais amplo, riquíssimo, 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 né? E quanto mais próximo eu estiver do seu mundo intelectual, mais eu vou conseguir entendê-lo, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo religioso, você ouve a palavra pecado, né? Pecado porque tem o teu vizinho lá, ignorante, que fala a palavra pecado, né? Então ele é pecado, pecado, você tem uma certa concepção de pecado. Vamos supor que você nunca foi para a igreja, nada, só tem essa referência de pecado. Você vai para o dicionário, lê o que é e você tem essa coisa, assim, o que dá substância a essa palavra é o teu vizinho, porque é daí que você conhece no mundo real a palavra pecado, né? Bom, e aí você vai ler um autor qualquer e você ouve esse autor falando de pecado, né? Aí você entende de um modo, fica até com raiva do autor, que é o autor mais estúpido. Por quê? Porque você tem uma concepção de pecado do teu vizinho idiota, né? Do teu vizinho ignorante. Vamos supor que por outro lado, então eu estou lendo, sei lá, eu estou lendo São Tomás de Aquino, né? Vamos supor que por outro lado eu tenho as concepções que São Tomás de Aquino teve sobre o que é pecado, né? Eu leio o que São Tomás de Aquino leu. Essa palavra pecado, ela vai ser quase que uma outra palavra totalmente diferente. Percebeu? Por quê? Porque eu tenho as mesmas referências mentais que o, sei lá, São Tomás de Aquino, por exemplo, usou, né? Talvez esse exemplo não foi o melhor. Vamos pegar um, talvez seja o melhor o seguinte. Vamos pegar a glória, glória para um grego, né? Então, Aquiles, por exemplo, ele luta para buscar a glória, né? E aí você conhece a sua glória de glória do futebol, né? Nossa, foi uma vitória gloriosa, né? Ou, sei lá, o seu vizinho novamente que fala sobre a vã glória, né? Então é uma coisa ruim. E aí você tem uma concepção. Mas se você está no mesmo universo intelectual que Homero, que é o que escreveu a Elíada e falou sobre a glória, você vai conseguir se comunicar com o Homero muito melhor, né? Por quê? Porque você está falando da mesma glória que o Homero tinha na cabeça quando ele escreveu a Elíada para descrever o Aquiles. Bom, então, primeiro de tudo a gente derruba aquela falácia moderna que não há comunicação, né? Há comunicação, mas é uma coisa muito difícil. E quanto mais complexo for o teu interlocutor, ou a pessoa que você está lendo, ou a pessoa que você está ouvindo, mais difícil vai ser essa comunicação. Por quê? Porque o Machado de Assis, quando escrevia qualquer uma das palavras, qualquer uma das suas frases, ele tinha um mundo intelectual atrás dele. Assim, ó, está até uma imagem boa, né? Todos esses livros aqui, mais dez vezes isso daqui, ele tinha um mundo intelectual através dele. Então ele fala uma palavra, mas ele tem em mente isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, né? Ora, é um trabalho de uma vida inteira, mas um trabalho digno e proveitoso tentar adquirir pelo menos um pouco dessa riqueza intelectual para que a gente consiga se comunicar com o Machado de Assis. Para que quando ele fale pecado, nós entendamos pecado como o pecado dele, não o pecado do meu vizinho, nem o pecado do terceiro ali. Quando ele fale, quando ele usa a palavra glória, nós possamos entender a glória que ele tinha em mente e não outra glória, etc, etc. É claro que exatamente, porque aí sempre vem um espírito de porco que fala, não, mas exatamente a gente nunca vai saber. É claro que exatamente a gente nunca vai saber. Nunca é uma questão de ser e não ser, nunca é uma questão de comunicação e não comunicação. Isso é um contínuo, meu filho, né? E quanto mais você se aprofunda, quanto mais você chega próximo do Machado de Assis, mais próximo você vai estar de uma comunicação, de estar, de ter a mente do Machado de Assis, vamos colocar aqui, é assim. Mas é claro que é impossível você ter a mente do Machado de Assis completamente, né? Isso, na verdade, é uma das coisas que mais estupidificam as discussões. Você pega o termo completo. Não, não, nunca eu vou ver o Machado de Assis porque, por exemplo, eu nunca conversei com a Carolina, a esposa dele. Então, não existe comunicação. Não, você está falando de comunicação completa, né? Beleza. Então, vamos fechar esse exemplo e vamos voltar, então, para a pergunta. Então, como que a gente chega próximo intelectualmente do Machado de Assis? Olha, muito simples, lendo o que ele leu. E aqui, pelo menos aqui, né? Claro que a gente poderia falar sobre diversas outras diferenças, mas aqui, pelo menos, nós temos duas coisas importantíssimas. Importantíssimas. Primeiro, a Bíblia. O Machado de Assis tinha a Bíblia assim, né? Decor. Por isso que nós temos aqui o nome Isaú e Jacó. Então, quando o Machado de Assis fala Isaú e Jacó, ele tem em mente toda a história de Isaú e Jacó. Eu não sei quanto dessa história, isso a gente vai descobrir aqui, né? Ele quer imprimir no livro, mas ele sabe, tá? Digamos assim, na parte de trás do cérebro dele, quando ele usa Isaú e Jacó, toda a história de Isaú e Jacó. E ele vai fazer isso todo o tempo. O Machado de Assis foi coroinha. Ele começou a vida intelectual dele, embora nunca tenha sido realmente um católico, né? Mas ele começou a vida intelectual dele estudando com padres, né? Ele defendia o catolicismo. Ele não era católico, mas defendia o catolicismo, né? Então, é claro que o cara conhecia a Bíblia inteira. Então, como que eu vou me comunicar com o Machado de Assis se eu não conheço? Então, a minha dica pra você é toda vez que aparecer uma passagem bíblica, se você planeja um amadurecimento, ter um amadurecimento intelectual. Não tô me importando se você é budista, umbandista, batista, masoquista. Não tô me importando. É o de menos pra mim. Eu tô me importando, eu tô pensando em você querendo entender Machado de Assis. Toda vez que aparecer uma passagem, uma alusão bíblica, você vai lá e lê a coisa inteira. Segundo, Divina Comédia. Claro, Machado de Assis traduziu, acho que alguns cantos da Divina Comédia do italiano pro português. Então, é claro que ele tinha isso daqui muito claro em mente, né? Bom, justamente pensando nisso, é que eu deixo o Machado de Assis me guiar em projetos no canal. Então, por exemplo, aqui no canal eu li inteiro o canto 5 da Divina Comédia. Parece pouca coisa, mas foi lá uns 100 vídeos, se eu não me engano. Mas tem muitos vídeos curtinhos. Vídeos mesmo de leitura são uns 15, talvez. Então, se você quiser, eu exploro em detalhes. Aqui tem uma playlist sobre o canto 5 da Divina Comédia. Também aqui no canal, você pode ler com você mesmo, não tem problema, mas eu leio o Gênesis a partir do capítulo 27. Isso, a partir do capítulo 27, que conta ali a história de Isaú e Jacó. Pelo menos pra gente ter uma pequena noção. Então, fica aí se você quer se aprofundar mais na mente do Machado de Assis. Ou leia essas coisas. Canto 5, capítulo 27, 28, 29, 30, 31 do Gênesis. Ou, se você precisar de ajuda, você pode ir pras playlists.